Quer trabalhar em tecnologia? Então fique atento, porque a projeção é que o número de vagas cresça em Santa Catarina, principalmente na região da Grande Florianópolis. Desenvolvedores, gerentes de projetos, designers e muitos outros devem estar entre os talentos mais requisitados. É o que vamos detalhar hoje no programa Santa Inovação, que está começando agora aqui na TVA. O setor de tecnologia prepara-se para um novo salto, ampliando as vagas de trabalho em Santa Catarina. São atualmente 76.600 postos de trabalho e a previsão é de crescimento de 44,3% até o final de 2025. Os números constam em um mapeamento da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, feito pelo Instituto Mapa. E como o Estado se prepara para isso? Como vencer esse desafio? Estes serão assuntos de hoje do programa Santa Inovação. E para conversar com a gente, está conosco aqui de maneira presencial o Moacir Marafon, ele que é vice-presidente de talentos da ACAT e dentro do mundo privado. Marafon também é um dos fundadores das maiores empresas catarinenses do ramo de tecnologia, que é a Softplan. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, Marafon. Muito obrigado pelo convite para falar sobre realmente esse desafio que é do setor de tecnologia em busca de novos talentos. E por outro lado, é uma grande oportunidade para gerar novas oportunidades de trabalho, em carreiras brilhantes, ou ser empreendedor. Como nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso? Perfeito. Vamos começar falando desse mapeamento que a gente tratou na abertura aqui. Esses dados de crescimento nas vagas, eles representam mesmo esse novo salto no setor? O setor de tecnologia de informação vem crescendo exponencialmente nas últimas décadas. E a pandemia, ela acelerou essa tendência. Porque nós sabemos que as soluções de tecnologia de informação, durante a pandemia, ajudou a salvar muitas vidas. O que contribuiu de forma demasiada para o afastamento social. E nesse período, a demanda foi ainda maior. E continua crescendo. Você participou também de um outro levantamento anterior? Foi em 2021, isso? Em 2020, a gente fez uma pesquisa estimativa para os próximos três anos. E naquele período, por exemplo, em 2021 e 2022, estimava-se que o setor ia contratar na ordem de 10 mil novos profissionais com perfil tecnológico. E contratou 17 mil. O Brasil, durante esses dois anos, os setores de tecnologia contrataram na ordem de 190 mil profissionais. Dos quais, 17 mil Santa Catarina. Vejam só que interessante que é o nosso estado. Porque Santa Catarina possui hoje 3,4% da população nacional. E o setor contratou 9% dos profissionais demandados. Ou seja, três vezes acima da média. Isso realmente mostra a pujância que é o ecossistema catarinense. O mapeamento, Marafon, geralmente é feito através das empresas catarinenses de tecnologia que fazem uma projeção de contratação e tudo mais. Esse mapeamento, a gente está falando em final de 2025, para ver se se consolida ou não. Mas comparado com esse mapeamento que foi realizado em 2020, quais as principais mudanças? Você que participou desses dois momentos aí, nessa largada desse novo mapeamento. Olha, em termos de característica dos profissionais, mudou muito pouco. A grande demanda são desenvolvedores de software. Diminuiu um pouquinho a proporção. Em 2020, o programador, desenvolvedor de software, representava na ordem de 50%. Agora, 42%. Isso mostra que novas carreiras esse setor demanda. No entanto, em termos de quantidade de vagas, como eu já falei, esperava-se contratar 10 mil, contratamos 17 mil em 2021, 2022. A pandemia foi culpada por isso? A pandemia acelerou tendências, criou tendências. E, com certeza, ela acelerou a transformação digital. E, por trás da transformação digital, existem os programas, as soluções de tecnologia de informação, de comunicação. E quem é que constrói, quem é que dá sustentabilidade? São esses profissionais que o setor demanda. Obviamente que, daí, essa demanda desse perfil aumentou ainda mais. Pouco mais, a gente fez na abertura do programa ali, a informação de pouco mais de 76 mil postos de trabalho nessa área de tecnologia em Santa Catarina. Pela projeção, então, vamos passar de 100 mil profissionais trabalhando nessa área até o final de 2025. Na sua maioria, como o senhor citou aqui, né, Marafon? Na área de desenvolvedor. E quais são as outras áreas mais requisitadas aqui no Estado? Nós temos, hoje, a segunda maior demanda são profissionais de suporte aos ambientes computacionais, suporte aos sistemas. Sabemos, hoje, que a software, tecnologia, ela faz parte da estratégia de qualquer empresa, de qualquer atividade econômica. E, hoje, essas soluções são verdadeiramente 24 por 7. Elas têm que estar online, têm que estar disponíveis de acesso para o usuário a qualquer dia, qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana. E, para isso, tem outro perfil que coloca essas soluções a funcionarem, normalmente na nuvem, como se chama na cloud, que a gente nem sabe onde estão. E ficam monitorando para ver se elas têm performance, se elas estão atendendo quais as dificuldades dos usuários. Então, hoje, o segundo perfil mais demandado é esse profissional de suporte. Mas tem também de marketing digital, tem pessoas que, chamado especialista de sucesso do cliente, tem o outro profissional super demandado, é o projetista do software. Porque o programador, ele transforma um conhecimento sistematizado em código de computador. No entanto, para isso, preciso ter um especialista que entenda daquele assunto. Se eu for fazer uma solução para a área de saúde, eu tenho que ter alguém que entenda a demanda da área de saúde. Que vem antes da programação. Que vem antes da programação, que é o projeto do sistema. São os projetistas de software. E, por fim, vem o design, para trabalhar todo o visual desse projeto. Sim, hoje, nós temos 30, 40 carreiras dentro das empresas de tecnologia. Aliás, é um mercado que demanda profissionais multidisciplinares. E isso que dá riqueza às soluções que se cria. Perfeito. Quando a gente vê assim, Marafão, fala do setor de tecnologia, de inovação, sempre vem à mente já assim, um perfil mais masculino e principalmente mais jovem também, né? Isso em Santa Catarina também se repete ou é algo que só está no imaginário coletivo? É, na realidade ainda é predominante o masculino. Eu te confesso que tenho dificuldade de entender. Há muitas hipóteses sobre isso, né? No entanto, isso é principalmente para o desenvolvedor de software, o programador, né? O dev, como eles se chamam. No entanto, tem outras carreiras dentro dessas empresas que predominam as mulheres. Por exemplo, a área de marketing, a área de atendimento usuário, acho que elas são mais jeitosas, né? E mesmo na área de programação, a gente vê um crescimento do sexo feminino. Mas esse é um desafio. Eu não vejo motivo dessa disparidade. E com relação à faixa etária, os mais jovens ainda são maioria? Nós sabemos hoje que a geração que está aí, ela nasceu conectada. É a geração digital também. Tem mais facilidade. Tem mais facilidade, porque eu me lembro que nós começamos a nossa empresa há 32 anos. Eu tinha dificuldade de dizer com meus amigos lá do interior, lá de Xavantina, né? O que eu fazia? Até perguntavam para os meus irmãos o que eu fazia, porque eu sou engenheiro civil de formação, depois fiz pós em ciência da computação. E eles diziam, olha, eu não sei direito, mas ele mexe com o computador. Então é uma profissão muito recente, né? Mas foi antes da internet ainda? Não, era a internet de escada. De escada? Já tinha a internet de escada, aquele barulhinho lá do modem, exatamente. Mas não tinha rede de computador, a gente viajava para fazer as apresentações dos sistemas com um desktop, um computador, dentro de uma mala. É um 386. É, e com um transformador, porque precisava levar transformador, que em outros estados era outra voltagem. Realmente a internet veio transformar. Acompanhou toda a evolução aí desse mercado, né? Tivemos esse privilégio. Bacana. Vamos, para terminar esse bloco, Marafon, falar da questão educacional, né? Do preparo. A gente está falando do profissional, da demanda do mercado, que vai crescer, né? Mais de 100 mil postos, né? Somados a esses 76 mil que a gente tem atualmente aqui no Estado. Mas a gente precisa do profissional qualificado, né? Hoje a gente tem alguns cursos superiores nessa área, mas é interessante falar do curso técnico também, porque é um tiro mais rápido, um tiro mais curto e também já qualifica para preencher essas vagas, né, Marafon? Exatamente. E tem um estudo da nossa Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia que mostra que nos próximos, até 2025, se nós pensarmos apenas nos profissionais de curso superior que se formam, o Brasil vai ter uma demanda reprimida de 105 mil profissionais por ano. Mas tem uma grande notícia, super importante. Nós defendemos muito o curso superior. Aliás, hoje, como as tecnologias se transformam em uma velocidade como nunca vista, as pessoas têm que ser eternos estudantes. No entanto, precisam entrar no trabalho, precisam ter a experiência o mais cedo possível. E o que nos mostra que uma série de cursos que nós fizemos em parceria com a nossa associação, baseada na demanda do mercado, né, que tem que preparar profissionais que o mercado demanda. Cursos de nove meses, doze meses, curso de curta duração, é preparar profissionais que chegam nas empresas jogando. Obviamente que depois eles têm uma longa carreira, até escalar ou realmente a performance deles tem uma jornada, mas isso que nós temos feito, porque nós precisamos, sim, aumentar aqui o funil de profissionais que entram. E depois tem aqueles que precisam se especializar nas novas tecnologias, inteligência artificial, ciência de dados, as novas linguagens de programação, mas depois eles estarem nas empresas praticando, é muito mais fácil de seguirem a carreira. Mais de 30 anos no setor privado nessa área, já deve ter visto muito, porque a velocidade da tecnologia, da inovação, é muito mais rápido que quatro anos, por exemplo, de uma formação de um curso superior. Então, às vezes, já sai um pouco defasado no conhecimento, né, Marafon? Olha só, tem uma famosa lei de Moore, que eu não vou entrar no detalhe, que daria uma entrevista, né, que o fundador da Intel, ele criou o algoritmo lá de que as tecnologias, elas se renovavam a cada 18 meses, e o preço, então isso é exponencial, porque, imagina o seguinte, a cada 18 meses, dobra, mas depois dobra o que dobrou, e assim se cria uma curva, um crescimento muito vertiginoso. Agora, com o advento aí, principalmente do ChetGBT, né, ChetGPT, como o pessoal gosta de dizer, os números mostram que a inteligência artificial, ela dobra a cada três meses e meio em disponibilidade e em usuários. Então, mesmo com 18 meses, né, se fosse ainda lá a lei de Moore, né, se o curso dura quatro anos, três, quatro anos, quando você termina, você tem que voltar para a universidade, porque aquilo já não vale muito mais. Tem uma teoria da Universidade de Carolina do Norte, que eles fizeram uma experiência, como se adquire o conhecimento? E chegaram o famoso 70 a 20 e 10. 70% se aprende fazendo, 20% se aprende trocando, o que nós estamos fazendo aqui. E 10% se aprende no método tradicional. Só que os 10%, eles sustentam 20% porque ninguém troca se não conhece, e sustentam 70% porque você não pratica se você não tem os conceitos básicos. Portanto, vai estudar. É ali que tudo começa. Os 10% tem uma importância enorme, né, em todo o processo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, e a gente volta já já para conversar mais um pouco aqui com o Moacir Marafon, para falar um pouco mais desse mapeamento, que mostra esse salto, né, no número de vagas em tecnologia aqui no estado de Santa Catarina, e a gente volta já já para continuar essa entrevista muito interessante aqui no programa Santa Inovação. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje recebendo aqui o Moacir Marafon, da Cate, da Softplan, para a gente falar, né, desse salto que a gente espera através desse mapeamento até o final de 2025, no número de vagas na área de tecnologia. Mas não só falando da questão dessas vagas que precisam ser preenchidas, né, desse crescimento, mas também falar do setor de tecnologia aqui em Santa Catarina, em questão de economia Marafon, o que ele representa? Santa Catarina, como nós sabemos, é um estado pequeno, em população, em território. Estamos lá entre 11º, 13º, dependendo da variável, né, dos números. No entanto, no setor de tecnologia da informação, nós somos o sexto polo nacional. Só em 2022, faturamos na ordem de 24 bilhões, que representa aproximadamente 7% do PIB catarinense. Como já falamos, nós temos hoje 76 mil profissionais que trabalham nas empresas de tecnologia. Mas tem uma outra variável super importante, tem outro número super incrível, que nós temos 20 mil empreendedores. Vejam só, 26% de quem trabalha no setor de tecnologia são empreendedores. Nós temos muitas pequenas empresas, muitas startups. Florianópolis é a cidade brasileira que tem o maior número de empresas de tecnologia de informação por mil habitantes. Então, dá para sentir que realmente, quanto isso representa, e outra característica importante, que nós temos polos espalhados por todo o estado. A nossa pesquisa mostrou que as demandas têm uma concentração maior em Florianópolis, mas nós temos o Vale do Itajaí, que é histórico, né, o precursor do mundo da informática, como se dizia na época, o norte do estado, a serra catarinense, o oeste catarinense, o sul do estado. Então, essa demanda de 34 mil novas vagas para os próximos três anos, elas estão distribuídas no estado inteiro. E as empresas de tecnologia de informação, elas se especializam em cada região dessas, resolvendo o desafio, problemas da economia daquele local. E aí, eu não sei se é o ovo ou a galinha, né, quem que vem primeiro, se é o setor de tecnologia que ajuda o desenvolvimento dessas empresas, ou se essas empresas que nós sabemos da competência desses setores da economia do estado, demandam essas soluções de tecnologia e o setor responde. Então, quer dizer que na região norte ali, as empresas de tecnologia mais voltadas para a indústria, na região do Vale do Itajaí, mais voltada para a área têxtil e assim por diante. Exatamente. Dentro, mais voltadas para o setor da economia daquela região, mas não se restringindo lá. Perfeito. Vamos falar um pouco de inteligência artificial aqui, Marafão, que é um assunto que a gente já trouxe aqui no programa Santa Inovação também, né, realizamos uma entrevista. Mas como estamos falando aí de oportunidades nesse setor, de questão de capacitação, temos que estar antenados na questão da inteligência artificial. O mais famoso é o tal do chat de APT, né? Como é que isso impacta agora aqui em Santa Catarina? Toda a inovação transformadora, disruptiva, ela muitas vezes demora para escalar. Vamos pegar a inteligência artificial. Já se faz, se trabalha com inteligência artificial desde os anos 50. E por que nunca se falou tanto? Porque ela estava muito mais restrita a profissionais especializados. Mas o que que acontece? Essas inovações, elas chegam num ponto que começam a chegar na população. Quando ela chega na população, o uso dela começa a crescer vertiginosamente. E quando essa inovação, essa tecnologia chega na população em geral, começa a ser intensivamente utilizada e começa aqui a crescer exponencialmente. A curva vai lá em cima. A curva vai lá em cima e que nós chamamos da expectativa inflada. Que parece que tudo se resolve com aquela tecnologia. O que está acontecendo agora? O 7GPT, na sua versão 3.5, que foi lançado lá em novembro, em três meses, mais de 100 mil pessoas passaram a utilizá-lo. Coisa que o rádio levou 70 anos para atingir 50 mil pessoas. E aí parece o seguinte, qualquer problema, agora o 7GPT, vou falar com ele. Só que depois as pessoas começam a perceber que essa tecnologia não está madura para tudo. Ela tem potencialidade para algum propósito. E aí vem o vale da desilusão. Aí começam as pessoas a perceber que não era tudo isso. E essa tecnologia, se chega num ponto de cruzar aqui a linha base, ela morre. Outras, elas retomam de forma muito mais consistente, elas vão melhorando e vão crescendo gradativamente se estabelecem no mercado. Mas essa curva acentuada aí, acredito ser proposital até pelos desenvolvedores, para testar com uma ferramenta o que as pessoas buscam, o que ela pode entender também, porque ela é uma ferramenta que ela vai trabalhando de acordo com o que é alimentado dentro da plataforma. Para que depois ela possa fazer a sua evolução também, né Marafone? É, tem uma teoria de inovação que diz o seguinte, sai do prédio, fale com o teu cliente. Então essa tecnologia saiu do prédio e está falando com o cliente. É o melhor local para testá-la, para ver quanto que ela efetivamente faz sentido. Mas falando novamente da inteligência artificial, não tenha dúvida que ela não vai morrer. Ela vai passar por vale da desilusão, no entanto, nós estamos enxergando, é a ponta do iceberg. Muitos, muitos empregos vão morrer, vão ser destruídos. Principalmente aquilo que é repetitivo, aquilo que é procedural, como nós falamos, que é possível, de alguma forma, automatizar. Só que tem também o fato de que essas inovações, elas criam muito mais empregos do que elas matam. Só que são empregos com outros perfis, com outros conhecimentos. E para isso, que inclusive o papel aqui da nossa associação, de fazer essas pesquisas de mercado, com as demandas, e influenciar, de alguma forma, a população como um todo, que ela seja alfabetizada digitalmente. Porque no futuro, qualquer profissão, você como jornalista, o médico, o engenheiro, o advogado, elas vão ter como parceiras as tecnologias. As tecnologias não vão substituir o homem, mas elas vão empoderar o homem. Como se diz que não existe nenhuma tecnologia melhor do que o homem. Mas um homem com tecnologia é melhor do que o homem. Se a gente for voltar no tempo aí, né, Marafone? A questão do campo, as máquinas, a questão das indústrias, a robotização, a indústria 4.0, enfim. Você trouxe o exemplo ali também na comparação da evolução da rádio e da inteligência artificial, né, do chat GPT. Quando surgiu a internet, falavam que o rádio ia acabar, porque as músicas iam estar disponíveis para todo mundo baixar e tal. E o rádio está até hoje aí, quem sabe, até mais forte do que antigamente. Então é uma questão de substituição, de entender o mercado e do profissional estar preparado também. Nem todo mundo vai conseguir fazer esse upload de vaga aí também, né? Vai ter uma substituição. Alguns vão ficar pelo caminho, né, Marafone? É, tem um estudo de uma instituição mundial do trabalho que mostra a correlação entre a inovação e a educação. Quando a inovação anda na frente da educação, deixa uma legião de não empregáveis. E aqui cria crises sociais muito impactantes. Como você citou, a transformação, a industrialização. A industrialização, lá no campo, por exemplo, ela desempregou milhões de pessoas. E nós sabemos as consequências, o inchaço das cidades, crescimento desordenado, muito desemprego, violência, guerra civis. Só que nessa época, os empresários, os industriais, viram que eles precisavam de pessoas preparadas para operarem as máquinas. Porque não era aquele profissional do campo tradicional que ele ia ser um especialista em máquinas sem ser preparado. Aí surgiram as escolas técnicas, as universidades abertas, e preparou uma nova geração em que a educação foi na frente da inovação, da tecnologia. E essa geração que criou a transformação digital. E criou décadas de muita riqueza. E permitiu que pessoas, de forma, eu considero assim, é um meio super democrático do profissionalismo, que pessoas que, com conhecimento e com dedicação, com garra, é possível criar grandes empresas, grandes soluções. Só que, como nós estamos vendo agora, a educação foi na frente, preparou as pessoas, veio a onda da transformação digital, e aí são as big tech, como se fala, as grandes empresas de tecnologia. E não vamos falar lá também, do Vale do Silício, vamos falar aqui, de Floripa, de Santa Catarina, quantas startups, quantas empresas, que começaram lá com dois, três, piá, jovens, colegas dos meus filhos, que jogavam tênis, que construíram a RD, por exemplo, foi vendida por quase dois bilhões... Unicórnio. Unicórnio brasileiro. Então, só que agora, a tecnologia, ela está em uma transformação tão rápida como nunca vista. A inteligência artificial, a cada três meses, 3,6 meses, ela vai dobrar a sua disponibilidade. E as pessoas não estão preparadas para isso. Então, com certeza, vão ter uma legião de não empregáveis. Mas, obviamente, vamos ter que acelerar para que muitos desses, dessas pessoas, consigam, inclusive, pivotar as suas carreiras, pegar essa onda, e outras, aí, com certeza, é um grande papel para o governo pensar como fazer, cruzar essa ponte. Para a gente tentar equilibrar essa linha, Marafon, que você falou, que tecnologia está passando já um pouco a educação, que é algo que é um risco, que é perigoso. A Cátia já faz um excelente trabalho de desenvolvimento desses talentos, em parceria com algumas instituições, as próprias universidades, enfim. Mas qual é o papel do setor público, da questão dos governos, para tentar fazer esse equilíbrio nesse setor da tecnologia? Como é que eles podem atuar apoiando em parceria com entidades como a Cátia, por exemplo? Exatamente. Hoje é um desafio coletivo e ele precisa ser tratado de forma coletiva. É o papel, sim, do governo, dos empresários, do terceiro setor, da sociedade como um todo. E a Cátia, essas pesquisas, elas ajudam muito para mostrar efetivamente a demanda do mercado. Aquilo que o mercado, qual profissional que o mercado precisa. E com isso, fazer parcerias de formação. Então, nesses últimos dois anos, com a pesquisa lá de 2020, nós conseguimos mais de 30 parcerias. Nós impactamos mais de 15 mil pessoas em programas de formação, desde a sensibilização, que nós precisamos começar muito cedo com as crianças, elas terem ideia do que é ser um profissional de tecnologia. E depois, cursos profissionalizantes para que eles entrem nas empresas e terem a experiência de aprender fazendo. E depois, se especializando. E nós temos como parceiros governo do Estado, governos municipais, a própria Senai, Senac, sindicatos das empresas, e uma série de outras instituições que, junto com eles, criamos cursos, preparamos seus profissionais, mas empresas estão juntos, ajudando a elaboração da grade curricular e oferecendo vagas. E levando essas pessoas para dentro das empresas, mostrando que não é proibitivo entrar na Associação Catarinense, entrar no Sapiens Park, entrar nas empresas do nosso Estado. Porque daí, criam uma experiência e vê que isso é possível. Só antes das suas considerações finais, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas a gente quer chamar aí um comentário do nosso parceiro aqui, que é o professor Jorge Dousan, que traz um pouquinho mais da sua análise a respeito desse tema. Olá! Hoje vamos discutir um tema de extrema relevância para o mercado catarinense. A importância do profissional de tecnologia da informação e comunicação, ou TIC. Em um mundo cada vez mais conectado e dependente da tecnologia, esses profissionais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e crescimento das empresas em nosso Estado. Com o avanço acelerado da transformação digital, as organizações públicas ou privadas precisam se adaptar às novas demandas do mercado. É nesse contexto que os profissionais desta área entram em cena, trazendo conhecimento e expertise para lidar com os desafios tecnológicos e promover a inovação. Um dos principais pontos a serem destacados é a capacidade desses profissionais de impulsionar a produtividade e a eficiência das empresas. E me arrisco a dizer, tem papel central quando falamos de transparência no setor público. Com seu conhecimento em desenvolvimento de software, redes de segurança, segurança da informação e outras áreas relacionadas, esses especialistas são capazes de otimizar processos, automatizar tarefas e melhorar a comunicação interna e externa das organizações e deixar informações mais claras para o cidadão. Além disso, não podemos deixar de mencionar o impacto positivo que os profissionais desta área têm na economia catarinense. Com seu trabalho árduo e qualificado, eles contribuem para o crescimento do setor da tecnologia e inovação, atraindo investimentos e gerando empregos. Santa Catarina tem se destacado como um importante polo tecnológico e isso se deve em grande parte aos investimentos e aos talentos nesta área. Outro ponto crucial é a segurança da informação. Com a crescente quantidade de dados e informações sensíveis circulando nas redes, proteger essas informações tornou-se uma prioridade para os gestores. Esses profissionais são responsáveis por implementar medidas de segurança, desenvolver políticas de proteção de dados e garantir que as informações estejam seguras contra ameaças virtuais. Sua atuação é essencial para proteger os interesses das empresas e seus clientes, assim como do gestor público e seus contribuintes. Além disso, a tecnologia da informação e comunicação tem impulsionado a transformação de diversos setores da economia do nosso Estado. Desde a indústria até o comércio, passando pela saúde, educação e turismo, a tecnologia está presente em todas as áreas. E é o profissional dessa área que está capacitado para desenvolver soluções específicas para cada setor, contribuindo para a melhoria dos processos e a criação de novas oportunidades de negócios. Portanto, é inegável a importância do profissional da tecnologia, da informação e comunicação no nosso mercado. Sua atuação é vital para impulsionar o crescimento econômico, promover a inovação, garantir a segurança da informação e fortalecer a competitividade das empresas. Investir na formação e na valorização desses profissionais é fundamental para que Santa Catarina continue sendo referência no setor da tecnologia e para que as empresas e as cidades estejam preparadas para os desafios do futuro. Encerro aqui meu comentário com uma reflexão. Quantos são os dados e quais são as informações que você gerencia? Perceba que cotidianamente estamos imersos em um cenário complexo que se vê indutor da participação de todos na tomada de decisão. entenda que as novas tecnologias da informação e da comunicação se mostram oportunas para caminharmos seguros nos cenários que se descortinam. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Marafon, reta final aqui do programa, então. Se a gente puder fazer aí uma consideração final sobre todo esse tema, um resumo aí em um minutinho e principalmente falando para quem pretende ocupar esses postos desse mapeamento até o final de 2025, o que precisa, a palavra está contigo. Nós estamos, como nunca, na era do conhecimento. É fundamental que você, todo mundo, esteja consciente que você vai ser um eterno estudante. Ou senão, você está fora do mercado. Você vai ser não um desempregado, um não empregável. E tenha certeza que a tecnologia da informação vai ser um grande aliado, independentemente da carreira que você escolher para a sua vida. O futuro vai ser cada vez mais de pessoas e tecnologias. Então, corra que está ainda em tempo. Mais uma vez, muito obrigado, Moacir, pela sua participação aqui no programa Santa Inovação. Era isso? Fechou por aqui. Agradecer também a Amorafó, agradecer a você que nos acompanhou aqui pelo programa Santa Inovação pela TVAW e convidar para o próximo programa estar aqui com a gente também na nossa audiência. Até lá! Transcrição e Legendas Perú Transcrição e Legendas Carta